Lição 5. Lucas 7 e 8. Jesus ressuscita um jovem e uma adolescente. Quarto trimestre de 2023. Revista PEC. Texto Áureo. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, e jovem, eu te mando levanta-te. Lucas capítulo 7 versículo 14. Verdade Prática. Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma a operar os mais poderosos milagres de ressurreição. Introdução. Tópico 1. O Filho da Viúva de Nain. 1. O que Jesus viu 2. O que Cristo sentiu 3. O que Cristo fez Tópico 2. Mulheres de fé 1. A mulher do vaso de alabastro 2. As mulheres que assistiam Jesus 3. A mulher que toca as vestes de Jesus Tópico 3. Ressurreição da filha de Jairo 1. A notícia trágica da morte 2. A atitude de Jesus 3. Menina, levanta-te Os quatro evangelhos narram três acontecimentos de Jesus ressuscitando mortos, na filha de Jairo, que morrer havia há pouco tempo, filho da viúva de Nain, morto há muitas horas, e de Lázaro, cuja morte ocorrerá há quatro dias. 3. Embora ressuscitados permaneceram mortais e finalmente morreram outra vez. 4. Tais ressurreições demonstram ser Cristo doador da vida, e profetizam a ressurreição final e eterna daqueles unidos a Ele pela fé e que ressuscitarão no sentido pleno da palavra, em corpos glorificados e viverão para sempre. 5. São assuntos exclusivos de Lucas nesses capítulos a ressurreição do filho da viúva de Nain, o perdão da mulher pecadora e as mulheres que apoiavam Jesus. Tópico 1 O filho da viúva de Nain O capítulo 7 inicia com a cura do servo do centurião, que estava prestes a morrer quando Jesus o curou. Ao passo que o filho da viúva de Nain, já estava morto e Jesus o ressuscitou. Item 1 O que Jesus viu Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Jesus viu uma multidão triste que saía pelo portão da cidade porque não era permitido sepultar um morto dentro de uma cidade judaica. A multidão era composta por mulheres com suas lamentações, o esquife, que não era um caixão fechado, como conhecemos, mas uma tábua com um pequeno beirai, uma maca, ou, às vezes, um tipo de cesto de vime carregado por amigos que se revezavam a intervalos. Atrás do esquife vinham os pranteadores e seus amigos e a multidão de simpatizantes vinha por último. Havia grande tristeza na multidão pois além do luto normal tinha o agravante de ser o filho único de mãe viúva, conhecida e amada na cidade, daí estar sendo acompanhada por uma multidão. Com a morte desse filho único, a última fonte de sustento e proteção dessa mulher se esvaía, e a esperança de perpetuar a linhagem da família se desvanecia. Item 2 O que Cristo sentiu? E, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Os milagres de Cristo eram as credenciais de sua missão divina porém, jamais eram operados de modo mecânico, desprovido de sentimento. A mola propulsora de suas operações era a compaixão. Como ouvia a enfermidade das pessoas, e ele tomava sobre si a tristeza delas. Não chores, soava diferente nos seus lábios. Os consoladores humanos não podiam dar boas razões à viúva para que cessasse o choro. O Senhor Jesus, porém, é um verdadeiro consolador. Quando nos manda afastar o medo ou a tristeza, ele tem sempre boas razões para nos colocar acima destas coisas. Cristo possuía um coração compassivo que sentiu a aflição daquela mãe, lábios compassivos que lhe falaram palavras de consolo, pés compassivos que se apressaram para ajudar, e mãos compassivas que tocaram o jovem, restaurando-lhe a vida. Item 3 O que Cristo fez? Chegando-se, tocou o esquife e, parando-se que o conduziam, disse, e jovem, eu te mando e levanta-te. A vida encontrara-se com a morte, a processão fônebre tinha de parar. Seguisse então a palavra de autoridade, e jovem, eu te mando e levanta-te. O príncipe da vida possuía autoridade para ordenar ao jovem o retorno à vida. Vale lembrar que Jesus superou o fato de que tocar um corpo morto ou mesmo a máquina que ele se encontrava tomava alguém imundo e também que deu ordem a alguém além do alcance da voz humana, em grito algum, da mãe ou de parentes, chegava a ele. Mas a voz de Cristo soou, e a ordem foi ouvida nas regiões da morte. O Senhor repreendeu a morte, o defunto assentou-se, e começou a falar, Jesus o restituiu à sua mãe restaurando a comunhão e a felicidade, também os entes queridos, amigos e conhecidos, radiantes, glorificavam a Deus. Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar os mais poderosos milagres. Tópico 2 Mulheres de fé Lucas é conhecido também como o evangelho que mais registra fatos ocorridos com as mulheres. Somente nestes capítulos temos três histórias, duas das quais, só Lucas relata, a mulher do vaso de alabastro, que ungiu os pés de Jesus e as mulheres que assistiam Jesus. A terceira história da mulher que foi curada tocando nas vestes de Jesus consta também nos outros cenóticos. Item 1 A mulher do vaso de alabastro E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Um certo fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar com ele. Nesta ceia, Jesus foi ungido por uma mulher pecadora que sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, foi a essa casa, trazendo consigo o vaso de alabastro com perfume raro e caro. Ela faz o que naqueles dias nenhuma mulher podia fazer em público, inclinando-se aos pés de Jesus, quebra o jarro de alabastro, derrama o perfume misturado com suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e beija-os. O jarro de alabastro era um vaso claro e fino com um gargalo longo. Para derramar seu conteúdo, esse gargalo tinha de ser quebrado. O ungüento é descrito como perfume caro e cheiroso. Nada é demasiadamente bom ou caro para oferecer a Jesus. A história desta mulher, que se tornou seguidora de Jesus, se relaciona com a de outras mulheres que igualmente foram abençoadas por ele e que passaram a seguir e ajudar Jesus. Item 2 As mulheres que assistiam Jesus E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. 8.3 O capítulo 8 começa fazendo menção dos nomes de outras mulheres. Os nomes de três dessas mulheres são mencionados, e Maria Madalena, Joana e Suzana e muitas outras. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e tinham posses materiais e seguiam ajudando na manutenção do pequeno grupo composto por Jesus e os doze. A menção de Joana, esposa de Cusa, o mordomo da casa de Herodes, mostra que o evangelho deve ser levado tanto aos palácios quanto aos casebres, aqueles que estão em alta posição e as pessoas simples, a todos, sem exceção. Como a chuva que desce sobre a terra para abençoá-la e outra vez sobe ao efeito do sol para formar as nuvens, assim também é preciso manter o ciclo espiritual. As bênçãos que descem do céu devem voltar para lá na forma de sincera e humilde ação de graças. Item 3 A mulher que toca as vestes de Jesus Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora a curada. A caminhada para a restauração à vida da filha de Jairo é interrompida pela cura da mulher que tocou o manto de Cristo. A grandeza da fé dessa mulher era tão espantosa que só precisava de um toque na veste de Jesus para ser curada. Durante 12 anos ela estivera sujeita a hemorragias. Em decorrência da natureza de sua enfermidade, ela perdeu sua posição social, religiosa e cerimonialmente era considerada imunda só restava a última esperança e Jesus. Jesus mostra como sabia que alguém realmente lhe havia tocado com fé e com o propósito de ser curada, afirmando que no momento em que foi tocado, dele saiu o poder. O Senhor a curou instantaneamente e a hemorragia estancou completamente. Agora a saúde e o vigor voltaram a seu corpo. A experiência afetou não só o corpo, mas também a alma. Carinhosamente, Jesus a chama de filha, elogia sua fé e restaura a vida religiosa e social da mulher. Agora ela pode sorrir e seguir o caminho da vida em paz. Tópico 3 Ressurreição da filha de Jairo Do pedido equivalente a por favor, vá embora feito pelos girazenos ou gadarenos, a história avança para a comovente e sincera petição de Jairo, um chefe da sinagoga, chegue até a minha casa porque sua filha estava morrendo, aliás, antes que Jesus chegasse à casa, a filha já havia morrido, da menina tinha 12 anos e somente Lucas. Item 1 A notícia trágica da morte Falava-lhe ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É possível que o mensageiro tenha sido algum parente ou amigo de Jairo. Em todo caso, não foi diplomático ao transmitir a alarmante notícia. Ao contrário, de forma abrupta, disse, e sua filha está morta. E acrescenta, não incomode mais o mestre. Por certo tempo houve esperança, a saber, quando a menina estava doente, aliás, muito doente, porém Jesus estava a caminho e ainda parou para curar a mulher que tocou nas suas vestes. Agora a esperança que havia florescido murchou de vez. Pensavam que não havia a mais remota possibilidade de Jesus poder ressuscitar uma pessoa morta. Item 2 A atitude de Jesus Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, e não temas, crê somente, e ela será salva. Embora Jesus ouça as palavras do mensageiro, não lhes presta a mínima atenção. Com majestosa tranquilidade, se recusa totalmente a dar ouvidos ao arauto de infortúnio. E quer que Jairo laça o mesmo. Jairo sente medo. No momento não é fácil expulsar o medo. Só há uma maneira de fazê-lo, crer firmemente na presença, nas promessas, na compaixão e no poder de Deus. Por isso, num ato de fé, ele continua caminhando com Jesus. Uma cena de confusão apresentou-se a Jesus e aos três discípulos assim que eles se aproximaram e entraram na casa do oficial da sinagoga. Jesus disse aos que estavam em alvoroço que parassem seu clamor, porque, ela não está morta, mas dorme. Naturalmente, não podemos culpar essas pessoas por não saberem que a vida estava para triunfar sobre a morte. Mas, o que estava errado era não aceitar o fato de que Jesus estava dizendo que a menina não estava morta, mas dormia. Era uma palavra de revelação que merecia uma solene reflexão e não risos escárnio porque sabiam que ela estava morta. Item 3 Menina, levanta-te. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, e menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou o que lhe dessem de comer. Jesus entra na sala onde a menina estava morta. Nessa sala só estavam com ele os pais da menina e Pedro, Tiago e João. Jesus com autoridade, poder e ternura tomando-a pela mão, brada e menina, levanta-te. Ele usou as palavras que os pais usavam ao despertá-la, a saber, talita-a-cum. Ante a ordem de Jesus, a morte imediatamente foi vencida, o espírito da menina voltou e ela levantou. Aleluia! Jesus compreende que a menina, em decorrência de sua fatal enfermidade, carecia de alimento, por isso mandou o que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, atonitos, transbordando de alegria, mas Jesus os instruiu que ninguém dissesse o que havia ocorrido. Provavelmente por amor à menina, quanto menos publicidade, melhor. Em um instante Jesus triunfe sobre a morte e, no momento seguinte, ele ameniza a fome. Seu poder não pode ser pescrutado, tampouco sua compaixão pode ser medida. Este é o nosso Salvador e Senhor. Aplicação Pessoal O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados e voltaram a morrer, aguardam-os porém o dia glorioso, em que eles e todos os salvos que morreram em Cristo, ressuscitarão e viverão para sempre com Jesus, no céu.